Pusse o fã Já mataram o Trump? Pera aí, eu... Boa! Tô vamo nessa! Vou te salvar o Trump! Vai! Errruo! Canção caindo meio do fogão! Nossa, mano! Só ficou a peruca! Esse é o meu rio! Corre, corre, corre! É agora hein, galera! Agora eu salvo ele! Vai! Aeeeee! Mas tá salvo, ó. A bala não pegou ele não. Thank you! Bora! Vou te salvar, véi! Tô chegando aí! Ó! Esse é o menino cagão! Bicho pirulé! Vai! Vai! Tira ele! Nossa! Nossa, eu dei um petelego na cabeça do véio. Vamo pra próxima. Ih, mano, e agora? Pera aí. Já furou ele? Is dead! Já sei. Vem, vem. Não! Pula! Tira ele da bala! Vem pra cá. É um salto e tiro ele, ó. Cadê ele? Cadê o véio? Oi! Desmontando! Pera aí, cara! Vem pra cá. Pula! Tira, 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 tira! Aeeeee! Lá acabou os moleque! Salvei ele! Salvei! Ih, o cara tá... ó, ó! Demência! Segura, tiozão! Menino desgraçado do cão! É isso aí, mano. Passei. Tá salvo, ó. Tá inteiro, bicho. Thank you very much! O cara acabou de ser leito. Eu já quero enfurar ele, mano. Como assim? Não pode enfurar ele, não. Vem cá! Êêêê! Calma aí, calma aí, calma aí. E agora? Morreu! Que merda, hein? É assim que tem que ser, ó. É, não é assim não que eu queria. Vamo, vamo! Pula! Zomotion! Vai bala, vai bala! Não, a bala passou. Nossa! Como é que foda? Boa! Vai, vai, vai! Quase! Nossa, véi! Pra cá! Boa, Zomotion! Nossa, quase! Quase, véi! Vai! Nossa! Aêê! Desviei! Desviei a bala com a mão! Passei! Ele tá parãaaaau! Jai! O bicho tá inteiro, ó, ó, tá inteiro, o Trump. Salvei ele, véi. Eu salvei da bala, mas não vai salvar de mim. Segura, vai! Ih, maluco, o que é agora? Tem que pular o muro aqui? Pera aí, meu. Já sei, tem que ser assim, ó. Vai, filhão! Tira ele da bala! Olha lá, véi! Eu? Sai, sai, sai que é sua, safarão! Essa foi o like a bossa. Mano, a bala passou aqui nele, ó. Pera aí, pra cá. Isso. Que isso, rapaz? Olha eu aqui, véi. Segura eu aí, segura eu aí. Segura eu aí, Trump. Vai, vacilão. Toma! Vamos pra próxima, galera. O que jogo é esse aqui, véi? O negócio é bom demais. Vamos! Aê! Já salvei ele, moleque, ó. Olha a perninha dele. Olha isso aí, ó, ó. E agora? Tá aqui embaixo? Pera aí, cara. Isso é o cachorro. Nossa, agora é treta, hein? Vamos, vamos, vamos. Levanta, véi. Levanta, véi. Não mereço isso. Pua! Pua, de novo? Vou te salvar, vou te salvar. Vem, 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 vem. Não vai dar, não. Nossa, se pega esse épico, mano. Vamos, vamos. Vai, aê! Tira a cabeça dele da bala! Tira a cabeça dele da mira! Nossa! Eita, véi! Agora eu voltei, e você partiu! Arranca até a peruca do véi, mano. Você é louco, mano, que tirei esse de bate? Tá arrancando peruca? Pula! Ó, galera, agora vai, hein? Vai, 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 vai! Levanta, levanta! Nossa! É, Trump tomou balaço. Foi mal, não deu pra salvar, não. Quer saber? Vamos falar pro público. Abraço! Vai tomar balaço! Tira ele da bala! Tira ele da bala! Tira ele da bala! Aê, nossa! Salvei! Thank you! Vamos nessa! O cara é leca boss, mano. Esse segurança é 10. O cara é fera, meu. Brincadeira. Eu vou de novo nessa. Vou salvar ele de novo, ó. Ó, ó. Aê, galera, ó. É isso aí, galera. Bora pra próxima, então. Vamos lá, moleque. Dá um pulão. Ó, ó. Ah, mano, errei, véi. Certa ele, certa ele, pula! Ih, ih, ih! Mostra! Nada a ver. É agora, moleque. Empurra ele. Boa! Não, não, não! Promessa de romance. Eu vou te salvar, presidente. Ih, não deu, não. Reprovado! Aí, trouxão, morreu. Uhul! Tá morto. Piruleta nele? Isso, isso! Isso! Boa, garoto! Salvei o velho com piruleta. Que mito, mano. Tem que abaixar aqui. Vamos. Pera aí, tem que pegar a mãe aqui. Tem que ir, né? Já que você morreu, vamos comemorar. Fui comemorar, caí no limbo. Pelo amor... Abaixou, pulou e salvei. Salvei, salvei. Ou não? Não. Não, não salvei não. Vai fora o rim dele, quer ver? Furou o bucho do velho. Vem, vem, não! Dá um corridão. Abaixou. Pula, pula, pula. Aê! Já tirei ele da bala. Salvei, galera. Salvei, tá salvo. Dá um pulão. Cai no dinheiro. Isso. Levanta, 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 levanta. Pula. E tira ele da bala. Nossa! Salvei, mano. Bem em cima da hora. Foi, foi. Vamos pra próxima, mano. Como é que é? Tá de sacanagem. Olha isso aqui. Vai dar merda isso. Desvia. Isso. Isso. Boa, garoto. Não, não. Vai dar merda. Só desvia aqui, ó. É de boa. Isso, isso, isso. Aí, pula. Ih, não vai dar não. Levanta, 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 levanta. Sai daqui, seu piruleta. Levanta, levanta, levanta. Passou, passou. Boa, garoto. Boa. Boa segurança. Pula. Aí, não caiu, não caiu. É agora que eu te salvo, velho. É agora que eu te salvo. Peraí, peraí. Derruba ele. Tira ele da bala. Boa. Aê! Peraí, peraí. Vamos chegando aqui. Vamos dar uma encochada nele. Ó, 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 ó. Ó, ó, que que é isso, que que é isso, que que é isso? Encocho, velho, encocho, velho. Isso, eita. O velho não aguentou a encochada. Eu quero tirar a bala, galera, assim, ó. Aê! Fui roubado! Vamos salvar ele, bora! Tira ele da bala, aê! Assim que faz, velho. É nóis, presidente. Eu tô aí a serviço, é nóis. Thank you. E agora, velho? Nossa, ele tá aí, né, camper? Olha lá, ó. Já saquei a jogada aqui. Para o sniper, vai! Boa, garoto! Ih, acertou ainda? Claro! O cara é um ninja, mano. Ih, tá de pistola ainda. Nossa senhora, pistola também de um trem. What? Toma, vacilão! Aê, galera, passei, passei. Vamos nessa, galera. Tô na próxima. Vamos salvar ele. Aê! Que isso, que isso? What the fuck? Caiu um pão com ovo aqui, mano. Tira ele, tira ele. Boa, salvei, salvei, salvei. Nossa, quase deu cagada. Passei, passei? Não. É, vem dois. Vem dois pão com ovo. Boa, boa, boa! Salvo, velho. Vai pra lá, vai. Isso, isso, isso. Levanta, levanta, levanta. E joga ele pra lá de novo. E aí, passei? É, vem. Pulou, acertou? Tirei, tirei. Vai vir outro agora, levanta. Joga ele pra lá. Aê! Mano, que jogo é esse, velho? O negócio é doido demais, é bom demais. Salvei o Trump, velho. Salvei o bicho. Eu vou nessa, galera. Valeu por assistir. Que jogo da hora, mano. Nossa senhora. Eu vou nessa. Valeu, falou. Eu vou nessa. Obrigado.